Ô, Simão, o que eu ia perguntar, o picolé de chuchu é de vossa autoria, não? Sim, eu que apelidei o homem de picolé de chuchu. O nosso presidente. Porque picolé de chuchu, na realidade, fala, ah, mas o picolé de chuchu ele ganha, ganha. Não, não é falta de força. Picolé de chuchu é a coisa mais sem graça que existe. Tem pouca caloria, né? O chuchu faz bem pra saúde, mas não tem muito sabor. Não, tem zero. Os dois melhores que o Simão inventou foram o picolé de chuchu e na época da Casa dos Artistas, que ele chamava o Frota de Rinoceronte de Sungel. Deputado.